Este é um trabalho de fiscalização sobre as condições que esses cachorros vivem nesta Associação de Proteção de Animais. Após denúncia, Simone Garcia, que é responsável por um grupo de voluntários, afirma que houve a constatação de maus tratos. Neste espaço, todos os animais estão com sarna. Foi preciso um mutirão para vacinar todos eles. O detalhe é que as vacinas foram aplicadas pelo grupo de voluntários que não pertence à associação que deveria ter o cuidado. Aproximadamente 90 animais receberam a vacina como forma de tratar a doença. Simone conta que faz o acompanhamento junto à associação há cerca de um mês e de lá para cá sentiu a falta de cerca de 80 animais. Ela afirma que não sabe onde eles foram parar. O meu grupo de voluntariados, nós sugerimos que fizesse uma identificação desses animais através de coleira inviolável e plaquinha numérica. Faríamos o registro desses cães e um histórico, uma ficha de evolução clínica para o veterinário acompanhar a saúde dos animais. Não foi permitido. E o que acontece? Chegamos no domingo seguinte para realizar a segunda etapa do mutirão, estava faltando animais. Durante a semana, aqui é proibido a entrada de voluntário. Ela conta que o mato estava alto e só foi roçado por equipes da prefeitura depois que fez o pedido. O depósito usado para guardar a ração está assim depois que voluntários fizeram a limpeza e arrecadaram sacos de ração para garantir a alimentação dos animais. Simone diz que até a semana passada tinham sacos furados e com mofo. Ratos mortos foram encontrados no cômodo. Na parte externa da parede ainda é possível ver fezes de ratos. A situação hoje está melhor, mas eu quero saber o seguinte, cadê os animais? Domingo passado a ração que tinha estava ruída de rato, estava mofada, assim mesmo foi exigido que se desse aquela ração. Nós tivemos que cozinhar arroz com retalho de carne para poder colocar junto com a quantidade de ração que foi trazida por um doador para servir para os animais. Foi preciso uma verdadeira força-tarefa que envolveu voluntários e a polícia de meio ambiente para melhorar as condições destes espaços para os cachorros. Gutenberg é presidente de uma associação de proteção de animais na cidade de Perdizes. Afirma que quando soube da situação ficou preocupado e por isso resolveu vir ajudar. É preocupante? Claro, sim. Você chega aqui, você encontra no local muitos animais debilitados, com situação de sarna. Então a gente foi acionado através do pessoal da associação de patrocínio. Eu faço parte de uma associação em Perdizes, sou presidente. Então a gente veio realmente para ajudar e colaborar e para somar também com o município de Uberlândia. A limpeza tem que ser feita diariamente. Como a APA tem poucos voluntários, pode gerar acúmulo de trabalho. Todas essas pessoas são voluntárias e a preocupação agora é sobre como esse trabalho vai continuar. Uma das situações mais preocupantes está na farmácia da associação, porque existem vários medicamentos com a data de validade vencida. As denúncias foram parar em um site de relacionamentos e ganhou repercussão entre os internautas. Muitas pessoas ficaram indignadas com o caso. Uma denúncia foi protocolada no Ministério Público sobre os maus-tratos aos animais. Nossa equipe de jornalismo procurou algum responsável pela associação para falar sobre o caso, mas não tinha ninguém para falar sobre o assunto.